Vamos lá, todos! Aí, atrás, atrás! Não quero saber. Salva o George, salva o George que eu vou dar cover. Bora, bora, bora. Só pega os jogadores aqui já, vamos atrás do Alá. Tá na casa amarela. Quem perdeu, tá com a mão amarela, hein? Recupera, recupera! Tô recuperando! Cover, 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 cover! Fica escondido, fica escondido aí. Vem pro cantinho aqui, vem pro cantinho aqui! Que eu vou tacar a coisa aí. Tô vendo. Nossa senhora, caiu, fui fuzilado! Deixa eu curar o Zane, sai da frente, sai da frente! Por aí. Vai só aqui em cima. Caralho, coitado, mano! Nossa, deu na mesma sorte. Ficou em cima ainda o bagulho. Caiu. Caiu o bagulho, mano. Tamo curando, tamo curando, tamo curando! Vai, vai, vai! Vai, fio! Faz a boa! O Jordan fica quase mortal, tá ligado? Pois é, velho. Duas cura, viado. E ele já é tanque? Ó, eu já joguei fumaça aí fora. Pode sair da casa, vai tacar uma bola em cima. Taquei uma bola em cima do bagulho, pode sair. Vambora, vambora! Vambora, vambora! Pode ir, Jordan, tô curando! Dois! Vem cima, vem cima! Mata esse cara aí! Foda-se! Vamo atrás dele! Aqui, aqui ó! Vambora da puta! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Tá do outro lado do mapa, velho! Vambora, vambora! Vambora! Vambora vambora para o Duas! E eles começaram a abrir. Nossa, cai tudo! Fiquei em algum lugar fechado aí, pelo amor de Deus! Lugar aberto do carai! Pô, tá meio a produção maior aqui né! E aí É preciso ver que só atrapalha Bora com a CCCC Bora C Tá melhor O cara ali em cima Volta, volta, volta Meu Deus Já fuzilei Matei, matei, matei Tinha uma fumaça lá pra ninguém reviver ele CCCC Bora C Matei, matei, tá tranquilo Cala atrás, cala atrás Curioso, né? Vai, cala pra lá Vai cima, vai cima Nossa senhora, Zana, eles ficam com um de vida Calma, não deu 5, mano Pega esse Zane Pega e sobe Tchau 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 Tchau